Música 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 Oi galerinha, São Paulo, paracelismo, hoje é o Sabadão Então estamos aqui com a Daniele, que veio aqui para fazer um salto de paraquedas com a gente. E aí mulher, tudo bem? Tudo bom. Conta para a gente de onde surgiu essa ideia. Foi o advogado do escritório que fez uma promoção, aí eu candidatei e estou aqui. Aê! Com Maranhão para cá. Olha, pertinho. Só para lá. Primeira vez, preparada para essa aventura? Até o momento tranquilo, agora estou lá em cima. Bora lá para cima se divertir? Bora. Seguinte, Daniele, nossa aventura começa lá em cima, 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre, beleza? Seja bem-vinda, bom salto para a gente e divirtas-se. Valeu. Ok, vamos lá. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Dani, tudo bem? Curtindo o passeio aí, moleque? E a vista aqui de cima? E a vista aqui de cima? Bonito, né? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. 6 mil pés. Tudo que você tá vendo pequeno aí vai ficar menor ainda, porque a gente só tá na metade do caminho. Só na metade. Bora continuar subindo? Próxima vez que essa câmera estiver ligada, essa porta vai estar aberta e aí a gente se joga, beleza? Bom salto, divirta-se, valeu. Próximo. 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 E aí Dani, tudo bem mulher? Levanta aí, levanta aí. E aí, olha pra essa câmera aqui, conta como que foi essa brincadeira aí. Foi massa. Valeu a pena? Muito a pena. Aê, indica? Indica, super indica. Parabéns Dani, seja bem-vinda, valeu, é nóis. Valeu Renato, essa galerinha faz igual a Dânia, vem pra cá São Paulo, o paraquedismo, se joga. Valeu. E aí Daniele, show. E aí Daniele, conta pra mim tudo bom? Conta pra mim como é que surgiu essa ideia. Foi, o Doutor Nery pulou a primeira vez, aí contagiou a gente, fez uma promoção e eu vim pra cá. Maravilha, já tinha vontade? Já. Legal, tá amarradona já, tá pronta? Entendeu o treinamento? Sim. Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar a Daniele, bora! Tchau. Vamos lá. Tchau. E aí E aí, Daniel! Tá voando, Daniel! E aí, Daniel, como é que tá o passeio? Tranquilo, até aqui! Tá ficando alto, estamos chegando na metade do caminho, tá bom? Vamos subir mais! Bora! E aí, Daniel! 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 Vamos ver se estou de volta. Aê, vamos trotar? Puxa direita, bem forte. Aê garoto, ó. Puxa para a esquerda, faz com a esquerda. Pode se escurar ver, sem medo. Deixa virar, só a esquerda, ó. Mais esquerda. Mais esquerda. Olha aqui. Olha eu, vou fazer aqui a direita, ó. Olha para a câmera aqui, ó. Relaxa. Não é bom demais? Olha aqui para a câmera. Valeu, Daniele. Pode sim, que é show. E aí, Daniele. Show de bola, saltão, hein? Foi melhor do que você imaginava, né? Muito bom. Parabéns, Daniele. Bem-vindo a São Paulo paraquedismo. Show. Show. Bye. Copa! Toma! Ow. י